Fala rapaziada, Tenente Breno na área, estamos aqui hoje senhores na cozinha Receita do chefe e hoje eu vou ensinar a famosa papinha do boss É isso aí, aquela lá que eu posto todos os dias ali junto com as minhas medalhas E vocês ficam mandando lá, pô posta a receita e tal E hoje a gente veio aqui trazer pra vocês a receita que é a minha melhor refeição de toda dieta Concorda comigo? O que você acha? Eu ainda não experimentei, mas eu tô curioso agora É boa, é muito boa Eu uso, Diogo Montenegro usa, o Anz usa É a dieta, né? É a primeira refeição que o Stefan costuma passar E é muito saborosa, ótima fonte de carboidrato, proteína, um pouco de gordura É uma refeição completa pra iniciar o seu dia da melhor forma E eu vou mostrar pra vocês como é que é simples O pessoal fica vendo lá, não é um bicho de sete cabeças É a minha primeira refeição do dia, acordo, faço o meu card em jejum, subo E aí faço a papinha do boss Hoje, como vocês viram, né? A gente começou já o off-season E é aveia pra caramba A minha são 120 gramas de aveia Que eu vou jogar aqui Simples como coisa de soldado Água da pia Até... o segredo é a água da pia Se for do filtro não funciona Tem que ser da pia Cobrir ela assim, mais ou menos, ó Pra hidratar Um minutinho Na verdade eu vou pôr 1,10 porque tem muita aveia Quando era no pré-context era 50 gramas de aveia só Aí começa a reduzir Agora o off tá começando e tá com 120 Daqui a pouco ele vai passar Come um pacote por dia desse aqui Sabe que o João lá do mercado Ele come um pacote de aveia desse? É, o João falou que come mais que eu, senhor Estou muito triste Mandei mensagem pro Stefan Falei que tá errado isso O rapaz lá falou que tá comendo mais que eu, ué Preciso crescer Eu acho que o João Aí, João Se o senhor comer mais do que 120 gramas de aveia por dia Me conte depois Aí ali, ó Cozinhou a aveia Ela vai ficar Eu gosto de usar em flocos Se for aquela fininha demais Ela gruda Aí vira uma maçaroca muito ruim Essa daqui em flocos é o ideal pra essa papinha minha, né? Tem gente que gosta de usar farinha de aveia Farelo Eu gosto da aveia em flocos No jeito, ó Já hidratou Vou jogar agora o meu wheyzão Lógico, né? O melhor de todos MuscleTech Tá aí na descrição O link dos meus patrocinadores Vocês sabem que aqui Eu só divulgo coisa boa E o wheyzão da MuscleTech Melhor whey do mundo Tá aí, utilizando o cupom branco Você tem 15% de desconto E nessa primeira refeição São 20 gramas de whey 20 gramas de whey Aí vou pegar E misturar aqui, ó É, devia ter colocado um minuto só Tá vendo? Eu achei que ia ser Um minuto não ia cozinhar tanto Mas aqui é a realidade, ó Não vou voltar o vídeo não Porque é É o que eu faço É que é a primeira vez que eu tô comendo com 120 gramas, né? O começo do off Antes tava com 100 Aí 100 eu botava um minuto Mas um minuto também é o suficiente Mas aí vai ficar assim, ó É isso aí Boa Muito bom 10 gramas de pasta de amendoim Só um chorinho Só pra Pra dar o gostinho Aí como que eu faço? Eu coloco aqui Pra não pegar mais Se você tirar do pote e colocar lá Pode ser que venha mais Aqui você consegue pegar exato, ó Menos 7 Mais um pouquinho Menos 10 É só um chorinho Só pra ficar bonito na foto Rapaziada gosta, né? Quando eu posto essa daí Todo mundo Manda receita Manda receita Tá aí a receita Agora Nossas frutas vermelhas Aí quer fiscalizar a geladeira Pra vocês verem que é o minuto, ó Carne Da dieta Frangão Olha quanto Life Strong, velho Life Strong Pô, isso aqui Isso aqui não pode faltar, né, senhores O melhor Energético de todos Que é um Opa Vou sentar Eu já vou tomar um também Life Strong sempre comigo Pra aguentar os treinos com o mestre Só pra vocês verem Zero calorias Zero sódio Zero gordura Zero açúcar Ou seja, eu uso até quase nos últimos dias de finalização Aí aqui agora Vou pegar o mirtilo Blueberry Mirtilo Como que chama? Aí É uma fruta não muito comum aqui, né? As pessoas não utilizam tanto O Stefan passa Ah, pô, é fruta cara É cara, mano É oito reais Um pacotinho desse aqui Só que vem 125 gramas Dá pra dois dias e meio Então por dia É mais barato, entendeu? Aqui dá duas Duas refeições e meia Aí sai mais ou menos ali uns quatro reais Três e pouco Três reais É, três reais E aí, pô Outras pessoas podem utilizar a maçã, a banana Só que o Stefan passa berries Frutas vermelhas Aí eu faço o que tá escrito Eu não fico questionando, ponderando Graças a Deus Tem como consumir 50 gramas E ela é levinha, ó 50 gramas você acha que é Pouca fruta Tipo, 50 gramas de banana não é nada Mas de blueberry é bastante, ó Vou colocar certinho 50 Só que aqui tem um porém também, senhores Toda vez que eu abro o mirtilo Vocês viram aqui no meu pé Como é que tá a tropinha Ó a tropinha Ó Tem que dar a etapa deles Vem, Floque Senta Dá a pata Aqui é todo mundo adestrado Troca 50 gramas de mirtilo E agora o toque do chefe, né Canelinha Ale Maria E aí Tá bonito ou não tá? Agora pra completar, né Vocês que me pediram Que eu ia fazer essa receita Vou colocar aqui no lugar dela, né Que é onde eu sempre posto de manhã Junto com as nossas medalhas Nosso Procard Inclusive eu ainda não mostrei aqui no canal pra vocês, ó Nosso cartão profissional Deixar também um muito obrigado A todos vocês, né Que acompanham, que motivam a caminhada Saibam que vocês fazem parte dessa conquista E tá aí, ó Refeição A melhor refeição Da minha dieta Pra mim Quando sai essa Essa refeição aqui É que já tá bem apertado No final ali Da finalização E é onde eu já fico triste Porque realmente é a melhor de todas Vocês viram que no No último campeonato Eu saí do campeonato O que que eu fui comer? Papinha Papinha É, senhoras Ela domina todos que a consomem Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Não deixa de deixar aí nos comentários Temas E o que que vocês querem ver nos próximos vídeos E vamos pra cima sempre, ó Anotou? Carbo bom Fibra da aveia Proteína As frutas ali que tem Que são antioxidantes É, um pouquinho de gordura boa Na pasta de amendoim Uma refeição completa Pra você começar o dia Às vezes na correria Não quer fazer pão Fritar ovo Fazer um monte de coisa A papinha já Satisfaz E muito E agora Bora, né?